Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas máscaras que eu tenho. Não queria falar sobre máscaras, mas eu acho que se é para ajudar as pessoas, acho que é um conteúdo útil que vai ajudar. Para mim, pelo menos, ajudou bastante. Pessoal, aqui tem algumas máscaras que eu já utilizei. São máscaras antigas aqui, essa aqui foi do começo do problema atual, do abacaxi atual. São máscaras aí de tecido um pouco mais grosso. Depois o pessoal foi aperfeiçoando e fizeram essa máscara aqui, com tecido mais leve, que é mais confortável, porém com uma emenda no meio. Talvez eu consigo mostrar para vocês. Ela tem uma emenda aqui no meio, que é a costura, no caso. E essa costura acaba pegando no nariz, pessoal, fazendo marca, pegando na boca, incomodando. E às vezes ela começa a soltar, né? Que nem é o caso dessa aqui, ó. Ela começou a se desfazer e começou a me atrapalhar, certo? Daí o que eu fazia? Eu pegava e virava a máscara assim, ó. Eu usava lá o contrário, para não pegar a emenda bem no nariz ou na boca. Ficava feio assim, desse jeito. Tudo bem. Daí, o tempo passou e descobri uma outra máscara que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Que é essa daqui. Que é a máscara que eu comprei na loja Decathlon. Não estou ganhando nada com isso, pessoal. Não estou sendo patrocinado para falar dessa máscara. Mas eu achei ela muito boa, certo? Tá aí, ó. Máscara de proteção. Lavável sem costura. Eu achei muito importante isso. Ela retém bastante as partículas. Eu não sei se dá para comparar ela com a N95. Eu acho que é isso. Que é bem indicada. Olha aí, ó. Malha dupla, confortável, anatômica. Maior durabilidade e proteção. E contém dois filtros dentro dessa embalagem, pessoal. Peguei o tamanho M, né? Para adulto. Vocês vão me desculpar que eu estou gravando com uma mão só aqui. Daí fica meio complicado para manusear. E... Essa máscara é interessante, pessoal. Que eu achei ela muito confortável. Ela tem um acabamento muito bom. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. O acabamento dela é muito bom. Gostei bastante. Ó. Vem com esses papelzinhos. Vem com dois filtros. Que você coloca na máscara, se você quiser. Aqui tem outras informações. Como colocar. Como retirar. E como lavar. O tecido dela é esse aqui, ó. Quase 98% poliéster. E 2% elastano, certo? Fabricado no Brasil. Máscara é essa daqui, ó, pessoal. Vou abrir ela aqui. Eu achei, assim, três pontos positivos dessa máscara, pessoal. Ela tem um acabamento muito bom. Não tem emenda. Não tem emenda. Certo? Não te incomoda quando você usa. ver se eu vou conseguir abrir aqui com uma mão fica complicado, viu? Isso que dá, esqueci uma trava da câmera e agora eu tenho que fazer com uma mão só. Isso que vocês estão vendo aqui, pessoal, é a área que você coloca o filtro. Eu tenho um buraquinho aqui do lado. Eu tenho um buraquinho aqui do lado, mas não no meio. No meio é um tecido. É um tecido duplo e de uma qualidade bem superior mesmo. Paguei R$29,99. R$30,00 nela, né? Praticamente. Ela tem um bordado aqui da marca. E questão, pessoal, assim, de qualidade de material. De acabamento. E principalmente, vamos ver se eu vou acertar falar de respirabilidade. Faz com que você tenha mais fôlego, certo? Quando estiver usando uma máscara dessa, pessoal. E não fica grudando no nariz quando você respira fundo ou rápido. Não fica puxando, que nem essas outras máscaras ali. Não falando mal dessas, porque tem pessoas que trabalham com isso e fazem essa máscara. Ela é muito boa, né? Porém, eu encontrei uma aqui que é de um valor maior. Porém, muito boa também. E eu indico pra vocês, porque eu gostei, pessoal. Ela é bem levezinha. De um tecido aqui bem interessante. Ó, vocês podem ver que o material aqui na lateral é diferente do que o material que fica na boca. Agora coloquei na mesa. Sujou um pouco. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que fica no meu rosto. E o acabamento é muito bom, pessoal. O que eu mais gostei é o fato de você conseguir respirar melhor do que essas. E até mesmo não se comunicar, pessoal. No falar, a voz sai mais nítida, né? Agora que tá todo mundo sendo obrigado a usar isso aqui, eu acho importante passar isso pra vocês, pessoal. Porque tem gente que tem dor de cabeça, né? De tanto respirar aí o próprio gás carbônico, acaba dando dor de cabeça e outros problemas. Que também aconteceu já comigo, de ficar respirando o próprio ar, o gás carbônico, me dá uma dor de cabeça feroz. E com essa máscara não aconteceu, né? E o ar passa muito bem aqui, pessoal. Tanto você não respirar, quanto você exalar, né? Não que seja perfeito, né? Não é como você não usar máscara, que seria muito melhor. Olha aí o tecido de perto, pessoal, pra vocês. Bom, eu vou colocar no meu rosto pra vocês terem uma noção. Então, pessoal, olha só. Tô aqui, tô com a máscara. Eu não tinha mostrado, mas vou mostrar agora. Ó, esse aqui é o filtro. Se vocês quiserem uma proteção extra, vão colocar o filtro aqui, ó. Nesse buraquinho que tem aqui, na lateral. Só empurrar pra dentro. Tentar acertar o melhor possível. Que o ar fica ainda mais filtrado, certo? Então, vou mostrar pra vocês como é que fica. Com óculos e boné ao mesmo tempo. Vai ficar uma maravilha isso. Aí, pessoal. Com óculos e em baça, né? Mas o acabamento fica muito bom. E o ar, você consegue respirar melhor. É uma vantagem que eu vi nessa máscara aqui. Respira e na expiração também. Muito melhor. E eu gostei do acabamento. Ficou bom. E não me incomoda. Pessoal, se gostou, dá aquela curtida, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Até mais!